Agora 10h06 da noite, vou tomar o meu cházinho. O cházinho aqui é diurético também. E basicamente é isso por hoje. Então eu fiquei naquela última refeição mesmo. Foi o meu almoço. Não comi mais nada. A bananinha e a maçã deixaram amanhã. Dois grandes benefícios. Ajuda na recuperação. E ajuda a eliminar a retenção líquida. Se bem que eu não tenho praticamente nada. É mais difícil. Só tenho que tomar a maçã. Agora sim. Tem dias que acontece isso. Eu nem conforo no susto. 5h26 da manhã agora. Mas como... Ontem foi um treino muito intenso. Não, não, não. Deve descansar um pouco mais. Então a primeira dica do dia para você. É... Se você for algum motivo. Às vezes vão te alcançar. Às vezes tem pesadinhas. Às vezes acordar. Mas ligado por qualquer motivo de ser. Toma muito cuidado. Para que você descanse e não seja prejudicado. Eu fui dormir à noite com 1h25. Agora é 5h25. Não, vou descansar um pouco mais. Lá para as 7h, 8h. Aí sim eu levanto. 7h18 da manhã agora. Agora sim. Vamos para cima. Só vou fazer minhas orações aqui agora. E já vou levantar para ver o que dia nos espera. Hoje são 12 casinhos. O treino do dia. Vamos ver a alimentação que vai proceder. Mais uma novidade. Dicas para vocês. É... Cara. Uma dificuldade é você manter o seu foco também. Para voltar a descansar. Como eu fiz aquela hora. Né? As duas horas atrás. É... Da mesma forma que você tem que ter foco para treinar. Praticamente. Dica. E você precisa ter foco no seu trabalho. De onde se vier. Em qualquer lugar que você estiver fazendo. Você também precisa ter... Trabalhar o seu foco. Saber se você está bom nisso. Quanto ao mental. Para deixar sua mente vazia. Foi difícil voltar a pegar no sono. É... Lógico que eu demorei alguns minutos. Uns 15 minutos. Mas... A todo tempo lutando. Tentando deixar minha mente neutra. E conseguir. Né? Para voltar a descansar. Por que que isso é importante? Porque se você não recebe um tempo mínimo de descanso. Que seja de 6 horas. Normalmente eu durmo de 7 a 8 horas. Um tempo legal para mim. É... O que acontece? Você pensa que está recuperado. Só que na realidade o seu corpo não... Não trabalhou da maneira devida. Né? Então... E aí é aquela hora. Já que eu já acordei. É... Já vamos levantar. Vamos fazer meus trabalhos. Vamos fazer mais coisas. Não cara. O seu corpo está precisando aí do descansinho legal. A não ser que não tenha como né? A não ser que seja um dia atípico. Que seja forçado a fazer isso por um motivo ou outro específico. Não é que sempre. Né? Vai dar certo. Mas na maioria das vezes é assim que vai ser. Então bora para sempre. Não é. É... Agora 7h56. Estou acabando aqui. Eu acabei de subir um conteúdo para a galera no Instagram. É... Complementando o que eu vou dizer aqui agora. Eu estava dizendo a respeito de foco né? Aquela hora atrás. E... Eu vivi algo exatamente igual. Então como eu sempre falo. Que eu busco evolução em tudo na minha vida. Eu busquei evolução ou melhor. Melhoria né? Que evolução pode ser para melhor ou para pior. Nessa questão que eu estava tendo dificuldade aqui agora também. Fica lá no Instagram. Que você vai entender do que eu estou falando. T28 agora. Eu vou passar uma pomadinha aqui no meu joelho. Ontem eu já tinha passado também. É... Por causa que eu senti um pouquinho né. Como eu havia dito aquela hora lá depois da execução dos tiros. Só que não é nada que esteja intenso Mas é aquela coisa, antes prevenido que remediar E depois eu vou fazer um gelinho também E em detrimento disso eu vou fazer o meu treino de hoje Um pouquinho mais tarde Talvez a partir das 5 horas Não sei se será à noite ou se será em torno das 5 Mas eu acho que vai ser mais ou menos Para dar um tempinho maior de recuperação E claro, hoje o peixe vai ser 4h30 De 4h30 até 4h40 Ou mais alto se o meu corpo obrigar Porque hoje é dia de treino leve Depois da pancadinha de ontem Então aqui a gente vai passar uma Comadinha anti-inflamatória É nessa região interna Mas eu acredito que Até mais tarde já vamos estar inteiro E agora vamos tomar o nosso cafezinho da manhã também Agora vamos... Não, eu falei na lotérica Vamos agora nos pesar Eu me pesei na segunda Como vocês puderam ver Era o primeiro dia de polimento Hoje já é o terceiro dia Então vamos ver aí em dois dias Se já deu alguma diferencinha na balança Em razão dessa nossa alimentação Que eu estou mostrando tudo para vocês Na literalidade Não está passando uma agulha Sem que eu filme para você Oito e cinquenta e três agora Sessenta e três cravado Tirando os duzentos gramas do celular Então como você pode perceber Sessenta e três cravado De segunda-feira para cá Duzentos gramas Legal, legal É alguma coisa, né? Então se eu estou com a intenção De chegar aí no domingão Na casa dos sessenta e um quilos Que seja sessenta e um alto Que seja Sessenta eu já acho meio inviável, né? Até porque eu sei que eu estou comendo A quantidade limite Não vou diminuir a quantidade de alimento Que eu estou comendo Porque eu sei que se eu diminuir Aí eu posso ter problema Porque eu vou perder um pouco de massa magra E eu não quero isso, né? Eu vou talvez ter menos energia Então eu não vou diminuir Vou continuar na mesma pegada E também não vejo necessidade nenhuma De fazer nenhuma dieta mais rigorosa ainda Como por exemplo Eu sei que muitos de vocês podem falar Ah, tira o açúcar do café, né? Ah, ao invés de comer o pãozinho francês E pão de queijo Come outra coisa Não, não vou deixar de fazer isso Vou continuar Até porque No que diz respeito a isso Eu já provei para mim mesmo Por um ano Se você não sabe do que eu estou falando Assiste o conteúdo do dia 4 de abril desse ano Você vai entender o que eu estou dizendo Então eu não vou deixar Vou continuar fazendo do mesmo jeito Que eu estou fazendo E vamos ver aí Quanto que a gente vai estar pesando No sábado de manhã Porque no domingo de manhã É a hora do teste, né? Então do sábado para o domingo Vai ser praticamente a mesma coisa Eu acredito que esse 1 quilinho aí Dá para eu perder aí Nesses 3 dias Hoje é quarta Quinta, sexta Dá para eu perder esses 3 dias É 1 quilinho 1 quilinho Eu perdendo 1 quilinho E 100 gramas que seja Já estou na casa dos 61 quilos É isso aí, campeão Agora 9 e 9 da manhã Vamos tomar o nosso cafezinho Da manhã Aqui, ó Mesma coisa de ontem Praticamente Nosso pãozinho francês Eu vou colocar Um Umas duas colherzinhas De requeijão no pão Um pedacinho De um pão de queijo Aqui A quantidade de castanha Hoje vai, hein? Hoje vai a mais semana Ontem eu falei Que eu ia mandar Não mandei Eu coloquei uma quantidadezinha Um pouquinho menor Do Da Linhaça Com a aveia Porque eu Ah, na minha cabeça Não tem tanta necessidade De eu encher o copo Igual ontem, não Apesar de eu ter falado Que eu não iria diminuir Só que isso aqui Eu acho que Não vai pegar muita coisa Para mim, não Então sempre usando Da sinceridade comigo, né? E aqui o meu Copinho de café Que na realidade Eu vou mandar mais uns dois Umas duas quantidades Dessa, certeza Tinha tomado Essa quantidade de leite Aqui também Para mandar junto Com o suplemento Acabei de responder Alguns dos comentários De vocês aqui Inscritos Grandes campeões Do canal, né? Tomaram a nossa Primeira gulada De água do dia Eu vou ter que ajustar O treino de hoje Fazer um treino diferenciado Não apenas de corrida Confira aí Que você vai ver O que eu quero dizer O que eu disse no conteúdo de ontem Na live de ontem Relacionado a correr sentado É exatamente o que eu estou vivendo agora Só que na caminhada Eu estou usando a caminhada Eu estou usando desse mesmo macete Que eu disse na live Para conservar o meu joelho Para não prejudicar tanto ele Então, até na caminhada, cara Você não entende o que eu estou falando Assiste a live lá Para você que anda descalço Isso aqui é de prática Vira e mexe acontece E spinzinho no pé Aí Tem que tirar ele O pézinho fica forte Mas esse é o preço Bom, agora Uma hora em ponto Cravado Vamos bater o nosso rango, né? Será que a gente manda? Manja na cozinha? Agora uma e vinte e cinco Preparei tudinho já Já preparei também o gelino Enquanto isso Eu vou colocar aqui No lado do meu joelhinho direito Matar dois coelhos E uma cajadada só, né? Mas vamos lá Duas beterrabas Esse pedacinho de cenário Pedacinho de cenário Tamanho da cenoura, moleque Aqui eu coloquei Uma pitadinha de arroz Coloquei aqui mais ou menos Umas três Três conchas de feijão Aqui por baixo Aqui tem Uns três pedaços de carne de panela Coloquei o meu açafrãozinho Da terra E tem dois pedacinhos De frango aqui também Embaixo aqui da cenoura E aqui tem o repolho Meu pai já tinha que colocar Um pouquinho de tomate Mas pra mim não virou nada Já meti um tomatório De tomate inteiro aqui A nossa berinjela E esse daqui basicamente Vai ser o nosso almoço E uma coisa, cara Tem uns campeões que falam Teve um campeão aí Inclusive que falou Né, Wilson? Mas sua alimentação já é riquíssima Não precisa suplementar E o que eu disse para ele Foi o seguinte Cara, apesar de realmente Ser uma alimentação muito rica Só que Pra demanda Do meu corpo Do meu gasto energético E enfim De tudo que o meu corpo precisa E não apenas o meu corpo Até o que eu respondi pra ele Daqueles que se submetem A exaustão Que eu me submeto Pra se você tiver Possibilidade de suplementar Cara, a melhor coisa Que você vai fazer É um investimento Não só na sua saúde Mas na sua performance também Mas claro Saber o que tá fazendo Né, ah, eu vou tomar Só porque fulano Mas não Procure saber o básico Pelo menos Igual por exemplo Vou citar pra vocês Um benefício básico Que eu sei Em relação a Ó, isso aqui você vê Que todo dia eu tô comendo Praticamente Essa semana é Eu tô comendo basicamente Isso daqui A única variação Que normalmente eu faço Quando É com a berinjela Aí eu coloco um pepino No lugar da berinjela Às vezes eu coloco Uma abobrinha Tudo crua Entendeu? Às vezes eu tiro tomate Como um giló Entende? Mas o que é regra Na minha vida Cenoura e beterraba O ovo também É praticamente uma regra Só que nem sempre Nem todos os dias Sou tão rigoroso Com ovo Mas é praticamente Todo dia Mas agora Beterraba e cenoura Não faltam jamais Por que, cara? Já teve até alguns estudos Falando dos benefícios Da beterraba Beterraba ajuda ali Na difusão Do oxigênio Pelo sangue E ela tem ferro também Tem vários nutrientes Várias propriedades Cabe uma pesquisa Não vou citar aqui Poderia falar de muitas coisas A cenoura Ela é uma raiz Muito poderosa Por que? Porque ela ajuda Também no que diz respeito Ao cérebro Ela tem uma função Que ajuda no cérebro Que ajuda na visão Que ajuda também Na Enfim Tem a vitamina do complexo B Vitamina Tem o cálcio Sais minerais Todas essas propriedades Tem em todos Só que alguns Tem benefícios exclusivos A berinjela Por que? Que ela é importante Ela ajuda Inclusive a cenoura Também Ela ajuda A prevenção do colesterol O equilíbrio A questão Porque o colesterol Tem o colesterol bom O colesterol é importante Pra gente É um hormônio Só que Ela ajuda A manter o equilíbrio A berinjela Ela tem antioxidantes Ajuda na nossa recuperação Antioxidantes É uma palavra Que você vai escutar muito Se você for pesquisar Um pouco mais de a fundo Sobre recuperação muscular Pós treinos fortes Etc E tal Eu até citei Isso no meu treino intenso Com relação ao chazinho Da moreira Que eu vou tomar Vou matar ele ainda hoje Então a berinjela Também tem essa propriedade Ela ajuda também A prevenção de câncer Entende? Então É muito importante Teve um amigo Que falou aí Ah, eu não gosto Muito ruim Cara, faz uma forcinha Porque vale a pena Tudo que a natureza oferece Memoriza o que você vai ouvir De mim agora Isso eu escuto De um grande profissional Admiro muito O doutor Laí Ribeiro Você deve até conhecer E ele sempre Fala sobre isso E o que ele fala Tem fundamento Cara Tudo que a mãe natureza oferece Cara, tudo que o nosso corpo Precisa tá na mãe natureza Sabe? Se você variar Qual é uma forma De você ter uma alimentação Top Sem pecar Cores diferentes Densidades diferentes Ou seja Mais molinho Mais durinho Por exemplo O tomate Se você pegar aqui Ele é mole Entende? A cenoura Ela é dura Entende? A beterraba Ela é dura O ovo Ele é mole Entende? Então Pra você não errar Na alimentação Pegue essas características Pegue alimentos De cores diferentes Cara, você vai estar Mandando praticamente Tudo que o seu corpo precisa E se for possível Caso você tenha Uma rotina Extremamente exaustiva Você faça aí Uma suplementação Entendeu? Então Poderia citar Várias coisas aqui Cara Várias Só que aí Cabe a você aí Procurar um pouquinho Mais de profundidade Só de forma rápida Não precisa gastar dias 15 minutinhos 10 minutinhos Ali você já tem Um conhecimento gigante De tudo que isso proporciona Beleza? Então agora Eu vou bater no meu rango E vou Fazer o meu gelinho Né? Vamos ver o que procede Mais tarde 2h23 Passar mais uma palmadinha Aqui Eu passo 3 vezes por dia De manhãzinha A tarde E a noite Antes de dormir Sempre quando eu tenho Esse tipo de É... Quando eu sou acometido Por algum tipo de lesão 3h53 Vamos mandar mais uma Lulada de água Alongadinha como sempre Né? Filho tibial 5h55 Já Deixa eu ir logo Porque senão Vou me enrolar Tudo Daqui a pouco Já Hora de live A live de hoje Vai ser top Com mais um integrante Da equipe da HMS É... E depois Já tem que renderizar o vídeo Não sei se vai dar tempo Mas subir Às 8h30 Correria danada Mas vamos pra cima Pela caminhadinha aqui Não tá um bom sinal não Mas de qualquer forma A gente vai gerar um estímulo no cargo Bom, já andei aqui uns 250 metros Não cheguei a uma conclusão ainda Tá nebuloso pra caramba Esse joelhinho Não sei se devo Não sei se não devo Mas já sei Vou pegar a butoca Já vou ir direto pra Academia do Marcial Porque aí eu já adianto as coisas Qualquer coisa Se não for pra rolar Eu já entro na academia E faço meu trabalho Qualquer coisa Se for pra rolar Eu faço lá em volta mesmo Porque tem 500 metros De terreninho plano E depois eu já meto no embalo Depois pego a motoca E volto pra cá E adianto as coisas Porque se não Já vi que Eu vou me enrolar o pega hoje Cara, é assim Tem dia que é Tem dia que é uma complexidade só Então você tem que saber Tomar as melhores atitudes Pra você não se complicar Vamos pra cima Ó Só piloto de fuga Cara Deixa eu falar uma coisa Eu fiz um teste aqui agora Precisei nem fazer muita coisa Uma caminhadinha mais intensa Já vi que não vai ser legal Se eu fizer treino hoje De corrida Se eu correr hoje Eu vou estar arriscando Isso aí Vira e mexe Algumas vezes no ano A gente acontece Então hoje Eu vou tirar pra off No entanto Gerar um estímulo semelhante Ao que eu faria Se eu estivesse fazendo Meu 12K Música NÃO NÃO Aqui deu, comecei 5h33 da tarde, terminei agora 6h25, 52 minutos de atividade, ou seja, mesmo tempo que eu concluo os meus 12 casinhos leve, no meu melhor peixe leve. Então essa é a mentalidade, esse é o raciocínio.